Famosa nas redes sociais, a influenciadora Vanessa Mancini, de apenas 41 anos de idade, morreu essa semana em um condomínio residencial de luxo onde vivia em Manaus, capital do Amazonas. A influenciadora morreu na manhã da última segunda-feira em razão de um infarto fulminante. Segundo nota divulgada pela família, o SAMU foi acionado para atender a influenciadora, mas ela não reagiu às manobras de ressuscitação e morreu. A influenciadora e os pais dela estavam em uma residência. Ainda em nota, a família disse que Vanessa era conhecida por sua felicidade e bom humor. Nas redes sociais, Vanessa tinha cerca de 30 mil seguidores e se definia como uma apresentadora de conteúdos de estilo de vida. Ela também compartilhava momentos de viagens, eventos, dicas de saúde e bem-estar, além da rotina de exercícios físicos na academia. Muita gente nas redes sociais, claro, lamentou sua morte.